Deputado estadual, dica! Você não tem vergonha na cara, não? Você não tem vergonha na cara, não? Você não tem dignidade, honra, moral, família? Você acabou de deixar de representar o povo pra representar três bandidos. Alberto, Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertacci. Você representa esses três bandidos. E quem apoia bandido é bandido. Cidadão e deputado, o lixo lá de cima é eleito pelo lixo aqui de baixo. Vamos lembrá-lo disso na próxima eleição. Quem apoia bandido é bandido.